Só que aí eu fiquei muito tempo solteiro. E aí eu me acostumei. E o que é essa costuma? Não é putaria, piscina. Não dá satisfação agora na hora que quer. Não dá satisfação. É não ter que negociar tudo. Dias, trabalho. Até porque eu sou muito passivo na relação amorosa. Então se eu tomo um grito, eu saio correndo que nem um pincher apanhando. Juro? Tinha uma ex minha que eu lembro que a gente tava jantando assim. Ah, conversando, a mão na perna, a mão na perna. Uma hora eu botava a mão nela e ela fez assim. Bota a mão em mim. Ela fez assim. Falava, ih, fudeu. Aí já é um frio na barriga, desesperador. Aí eu já começo a ficar com medo, medo, trauma. Então assim, pra mim, foi sempre muito doloroso. É um problema que eu tenho que decidir resolver na terapia. Você gosta da sua liberdade, né? Gosto muito da minha liberdade. Poder falar assim, por exemplo, vocês. Vamos pro rancho amanhã? Eu poderia fazer, vamos? Isso é muito legal. Mas óbvio que eu sei que tem outras coisas legais. A intimidade, o companheirismo, a divisão de vida. Você quer aprender a ganhar dinheiro com o YouTube? Então confere o comentário fixado.